Candidato se lembra desse discurso? Eu vou ver um trecho aqui. Não adianta uma multidão de brasileiros subnutridos sem condições de servir ao seu país. Conclui, então, deputado, que oferece que seja distribuído pílula de aborto para a sociedade brasileira em 1992, quando era deputado. Falou isso ou não? Trinta anos atrás. Falou isso ou não? Trinta anos atrás. Não importa, falou isso ou não? Não confunda pílulas do dia seguinte. Falou isso ou não? Não confunda, você está pegando um jornal... Pílulas abortivas. Negativo. Esse é o título. Abortivo é citotec, é pílula do dia seguinte. É isso? Se é isso, outra coisa, trinta anos atrás, eu posso mudar agora. Você, há poucos dias, falou claramente que aborto é uma questão de saúde pública. Que as madames iam fazer aborto lá fora. Aqui dentro, as mulheres faziam outras coisas. Você é abortista, Lula. Você é abortista convicto. E você sempre trabalhou com isso. As suas ex-ministras de direitos humanos trabalhavam nisso. Então, você é abortista, não se discute. Pegou a matéria de trinta anos atrás, que nem lembro mais o que se tratava trinta anos atrás, e confiar no órgão de imprensa. Pega o discurso da Câmara. Já que é discurso, pega a fita e mostra. Lula, assuma que você é abortista, Lula. Você não tem qualquer respeito com a vida humana.